Olá, eu sou o Gustavo da Bela Metais. Alguns meses atrás, gravei um vídeo para esclarecer dúvidas frequentes sobre a instalação das duchas verticais. E hoje, gostaria de dar uma atenção especial a uma queixa que é mais comum para quem já possui a ducha instalada. Eu falo da mistura inapropriada da água, aqueles casos onde só sai água quente ou só sai água fria. Bom, quando isso acontece, é provável que as tubulações de água quente e fria estejam conectadas dentro da sua parede e que, ao menos em alguns momentos, uma delas tenha mais pressão do que a outra. Como as tubulações estão conectadas, a água que tem mais pressão acaba empurrando aquela que tem menos pressão, não permitindo que ela chegue até a ducha. No vídeo anterior, eu cito que a solução ideal seria quebrar a parede para refazer a instalação, ou ainda, fazer uma adaptação com massa adesiva no interior de um dos registros. E essas sugestões seguem válidas, porém eu gostaria de incluir uma outra, que é de fato mais simples e muito efetiva no longo prazo. Eu me refiro ao uso de um conversor de registro para ponto d'água. Esse é um produto razoavelmente barato e fácil de instalar. A primeira função dele é converter a rosca interna do registro, que é uma rosca fêmea, em uma rosca macho de meia polegada, com passo padrão de 14 fpp. Esse é o formato de rosca mais comum e é o ideal para a instalação das luchas verticais, porque a conexão é perfeita com as mangueiras, sem necessidade de niple. E a segunda função do conversor é justamente isolar as tubulações, que é o nosso grande objetivo aqui. Isso de maneira simples, sem quebrar nenhuma parede. Importante ressaltar que, como há diferentes modelos de registro, também existem diferentes modelos de conversor. Os mais comuns são o base DECA, base do COOL e base Fabrimar. Aqui, como exemplo, tem um registro e base DECA, já desmontado, e um conversor da marca Blue Kit, compatível com ele. Ao inserir o conversor no registro, a passagem de água entre as tubulações é isolada. Então, a água que entreia por esse lado vai ser desviada totalmente para a ducha, porque a passagem para o outro lado está bloqueada. Assim, nem a água quente consegue atravessar para o lado da água fria, nem a água fria para o lado da água quente. E, dessa forma, o controle de temperatura do banho é feito exclusivamente por você, no misturador da própria ducha. Bom, espero que esse vídeo possa ter auxiliado. E, caso reste alguma dúvida, escreva nos comentários e responderemos assim que possível. Ah, e não deixe de conferir também os outros vídeos do nosso canal e, claro, todos os modelos de duchas verticais disponíveis em nossa loja virtual, belametais.com.br. Até mais!